Uma morena arrumada onde chega chama atenção O vaqueiro fica louco, não bota mais boi no chão Que morena é veneno, pedaço de tentação E o beijo dessa morena e veneno o coração Bruna toca no paredão Chama a Juma do DJ Chama, vai, vai Oh, morena diferenciada Ela rouba a cena em toda vaquejada Solta o cabelo, já fica perfeita Oh, morena Uma morena gostosa e cheirosa Ponto fraco do vaqueiro, não tem jeito Todo homem gosta, ela laçou o meu coração Me dominou, jogou na faxica, derruba a boi no chão Diferenciada rouba a cena Bem básica porque o seu acessório é ser morena Ela é diferente das iguais O seu corpo tem o tempero com gosto e quero mais O seu corpo tem o tempero com gosto e quero mais Oh, morena Oh, morena Oh, morena Ela é diferenciada, onde chega rouba a cena Oh, morena Oh, morena diferenciada Ela rouba a cena em toda vaquejada Ela rouba a cena em toda vaquejada Solta o cabelo e já fica perfeita Oh, morena Uma morena gostosa e cheirosa Ponto fraco do vaqueiro, não tem jeito Todo homem gosta Ela laçou o meu coração Ela laçou o meu coração Me dominou, jogou na faxica, derruba a boi no chão Oh, morena Diferenciada rouba a cena Bem básica porque o seu acessório é ser morena Ela é diferente das iguais O seu corpo tem o tempero com gosto e quero mais A diferença é da rouba a cena Tipo uma basiquinha porque o seu acessório é ser morena Ela é diferente das iguais O seu corpo tem o tempero com gosto e quero mais Oh, morena Oh, morena Oh, morena Ela é diferenciada onde chega a rouba a cena Ainda porração Pra tocar no paninho Chama a juma do DJ E empurra Chama 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 Obrigado.